Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu na internet Bom, esse vídeo que eu vou fazer agora, na verdade, ele não é um vídeo inicial Ele é um complemento ao vídeo do Yuri que ele postou recentemente sobre os testes em animais Por quê? Eu explico Eu já estava coletando alguns dados sobre os testes em animais para fazer um vídeo, né? Estava coletando, pelo menos compilando um texto em linhas gerais Quando o Yuri me mandou um e-mail e perguntou se eu pretendia fazer um vídeo desses Porque ele estava fazendo E eu falei assim, cara, faz Faz porque eu nunca mexi com a área experimental, né? Eu nunca trabalhei nessa parte, né? E o Yuri trabalhou com isso há muito tempo Então ele estava muito mais à vontade para falar sobre isso E eu falei, cara, eu vou ficar super feliz de ouvir o que você tem para dizer sobre isso E mata a pau E foi exatamente o que ele fez, cara Ele fez um vídeo de meia hora Mas assim, ele fez a mesma coisa comigo quando eu filmo o vídeo de Belo Monte Então agora eu faço a mesma coisa comigo com relação a esse vídeo É um vídeo de meia hora, mas assim, é um vídeo excelente É fantástico o vídeo dele Ele matou a pau todos os argumentos mais gerais sobre as pesquisas em animais E ele mostrou e demonstrou que o maior problema das pessoas é a ignorância Não com relação ao uso de experimentação animal Mas a ignorância com relação à pesquisa científica O grande público ignora como ela é feita Então foi ótimo ele ter feito esse vídeo Eu assino embaixo de cada palavra, de cada letra do que ele disse Mas, como é um tema muito extenso Tem alguns pontos que não foram abordados por ele E aí, quando ele entrou em contato comigo por e-mail Eu falei, ó, manda o seu vídeo que eu vou fazer um vídeo de propaganda depois E acrescento alguns apontamentos meus E é isso que eu vou fazer nesse vídeo Então, nem adianta vir aqui nos comentários Falar alguma coisa sobre o que eu não disse Porque o que eu não disse Tá no vídeo do Yuri Então, eu não vou nem responder comentários De pessoas que nitidamente não viram o vídeo dele primeiro Então vocês assistem o vídeo dele primeiro Perdem meia hora da sua vida Ou melhor, ganham meia hora da sua vida E aí depois vocês continuam a ver meu vídeo, tá? Bom, vamos lá O Yuri explicou de maneira primorosa Todas as etapas do processo de pesquisa científica Eu só vou lembrar aqui alguns detalhes sobre isso O primeiro, que precisa ser deixado muito claro É proibido, por lei, testar qualquer tipo de inovação médica Diretamente em seres humanos Você primeiro precisa testar em outro tipo de animal Não importa qual seja E eu vou fazer aqui um adendo Que o pessoal costuma falar muito Mas geralmente eles distorcem o argumento Teve fases da história da humanidade Que você pôde testar em pessoas Em algumas épocas eram voluntários E em outras eram prisioneiros de guerra A Segunda Guerra Mundial foi o maior exemplo disso, né? O Josef Mengele Que era aquele médico completamente biruta e sádico Do Adolf Hitler Ele fez testes em um monte de judeus De ciganos E outros prisioneiros Pra fazer os desenvolvimentos médicos dele lá E de pesquisa principalmente bélica A maioria das pesquisas dele foram simplesmente Uma maneira de saciar a sede de sadismo que ele tinha Sabe? Não servia pra absolutamente nada Costurar gêmeos siamês Injetar anilina no olho pra ver se fica azul Sabe? Não serve pra nada Era nitidamente teste de sadismo Mas, com um ou outro experimento do Mengele O pessoal tava querendo levar a sério Especialmente no que diz respeito ao congelamento humano Porque na época da Segunda Guerra O grande problema dos nazistas Era vencer os russos Tanto que na frente russa Eles sempre saiam perdendo por causa do inverno Os russos, eles aguentavam melhor o frio Ou tinham mais técnicas pra lidar com o frio Então o Hitler, ele queria que fossem desenvolvidas técnicas Pra fazer os soldados aguentarem mais frio E o Mengele fazia isso, sei lá Deixava um judeu pelado no frio E via quanto tempo demorava pra ele congelar Quanto tempo demorava pra ele parar de se mexer Quanto tempo demorava no zagueiro Ficava anotando isso Fez isso com vários judeus E depois ele dissecava todas as pessoas Que eram usadas na experimentação Pra poder ver a reação que tinha sido feita Aí hoje, muita gente reluta em utilizar os dados do Mengele Os poucos dados úteis ou relevantes do Mengele Pra ciência atual Por quê? Por dois motivos Primeiro por uma questão ética Que eu não vou falar agora E segundo por uma questão prática Não existe controle nos experimentos do Mengele O Yuri explicou muito claro no vídeo dele Eu vou repetir esse pedaço A gente não sabe como que as pessoas agiram Em cada uma das suas vidas Então uma pessoa bebia muito Outra fumava muito A outra teve alguma complicação no parto Você não sabe A origem de cada uma delas A procedência A genética de cada uma delas Então os testes do Mengele Tinham muito pouco controle Ainda que você fale, por exemplo Que ele só testava em judeus Apesar de que eu acho que esses testes Ele testou também em alemães Porque eram eles que iam pra Ser os soldados A serem mandados pra frente russa Então eu acho que ele pegou Alguns miseráveis Ou então alguns prisioneiros alemães mesmo Que tinham sido presos por outros motivos Mas eu posso estar enganado Mas enfim Você não tem controle de todas as variáveis Aí você fala O que diabo é uma variável? Bom Eu vou dar uma de matemático aqui Agora eu sou péssimo em matemática Talvez até o Bernardo depois Passe fazer um vídeo Explicando melhor isso Mas vamos lá Isso aqui é uma equação de primeiro grau Ah, é terrível É monstruosa Não É simples O que acontece? Você tem uma incógnita Um x, né Aquilo que você não sabe O valor Mas que você consegue deduzir Através dos outros números Então no caso aí Você consegue Fazendo uma continha básica Entender qual é esse x Qual o valor desse x É uma coisa bastante simples Essa é uma equação de primeiro grau O problema é Quando você tem uma equação de segundo grau Por exemplo E aqui a gente tem uma Você não tem só uma variável Você tem duas Se vocês se lembram Como se resolve a equação de segundo grau Tinha um negócio lá do teorema de Bhaskara Não lembro agora Mas geralmente nos problemas O pessoal te dava uma das variáveis E aí você podia com ela substituir a outra Ou então, por exemplo X é igual a 2y Mas você não resolve nenhuma nem a outra Você sabe apenas que uma vale o dobro da outra Exatamente quanto mais variáveis você coloca Menos resolução você tem Consciência é a mesma coisa Você não pode ter milhares de variáveis Porque quanto mais variáveis você tiver Menos você resolve Menos você chega a uma conclusão sobre um problema Então, e o fato Das pesquisas do Mengele Não serem feitas com nenhum controle Porque ele pegava só os que eram prisioneiros Eram aquelas pessoas que estavam lá disponíveis pra ele De vez em quando ele não conseguia Separar Ah, eu quero aqueles que tem olho azul Aqueles que não tem Mas no geral Você não tem controle De todas as variáveis Você tem controle de duas ou três Sabe Numa equação Digamos assim Fazendo uma analogia Numa equação de 40 variáveis Sabe Então fica uma coisa muito complicada E sim Os motivos práticos Que impedem hoje As pessoas de confiar Nos dados do Mengele São os mesmos motivos práticos Não éticos Que impediriam as pessoas De fazer experimentos Em assassinos confessos Em estupradores confessos Ou em qualquer tipo de criminoso De alta periculosidade Que está detido Nas nossas penitenciárias Eu li na rede Eu vi vídeos sobre isso De várias pessoas Que concordam Com o uso de prisioneiros Para pesquisas científicas Então eu vou deixar Uma explicação básica Sobre isso A única coisa Que você vai ganhar Fazendo pesquisa com prisioneiros É a mesma coisa Que o Mengele ganhou Você não vai ter Quase nenhum benefício Direto pra ciência Trabalhando com Prisioneiros Ou criminosos Confessos De crimes hediondos Primeiro E mais importante Por causa dessas variáveis Os problemas com os criminosos São os mesmos Você não sabe se um fumava Se o outro bebia Se o outro já teve câncer na família Qual é a genética que ele tem Se ele teve complicação no parto Se ele já teve um infarto Você não sabe nada Então Pra você fazer um experimento científico Você precisa ter controle De todas essas variáveis Não dá pra você trabalhar Com ciência Ainda mais médica Tendo uma equação Do 74º grau Você tem que ter uma variável Duas variáveis Três variáveis Isso você consegue Com animais não humanos Que são feitos Com manipulação genética Muitas vezes Você não consegue fazer isso Com prisioneiro E o segundo motivo prático Não toquei na questão ética Não existe N suficiente Você não tem Sério Vamos falar a verdade Claro Pra esse tipo de ideia De utilizar assassinos Em testes científicos Você teria que ter certeza De que ele é realmente Um assassino Você acha que ninguém aqui Iria querer condenar o inocente Então teriam que ser Assassinos confessos E também não tivessem sido Forçados a confessar Eles teriam que ser confessos E teriam que haver prova De que realmente Ele foi o assassino Um erro nesse sistema E já invalida o sistema A morte de um inocente Já invalida tudo Mas enfim Digamos que você só tem Réus confessos Quantos vocês acham Que existe no mundo? Tá, eu vou chutar Sei lá Dois milhões Cinco milhões Dez milhões Que sejam cinquenta milhões De réus confessos De crimes hediondos No mundo Deve ser mais Mas não importa Eles não estão distribuídos Igualmente no mundo No Brasil Quantos devem ter? Três milhões? Nem isso Eu acho que não devem Chegar na casa dos milhões Os réus confessos no Brasil De crimes hediondos Vocês acham que dá pra fazer alguma pesquisa Com um punhado de pessoas? Sabe? Você não tem uma quantidade De pessoas suficiente Pra você saber Se o seu teste funcionou Outra O ciclo de vida das pessoas É muito longo Dependendo daquilo que você gostaria de testar Ou do tipo de procedimento Que você teria que ter Prévio a fazer esse exame Uma pesquisa científica É demorar cinquenta anos Porque esse é o estágio de vida De uma pessoa É você lida No grau das décadas Coisa que com camundongos Ou com ratos Você consegue em seis meses Sabe? Então do ponto de vista De avanço científico Uma pessoa que fala Que é a favor da pesquisa Exclusivamente com prisioneiros É uma pessoa Completamente ignorante É uma pessoa Que não tem a menor ideia De como se desenvolve A pesquisa científica No mundo E que não sabe Como que é feito Um experimento científico Não tem o que discutir É fato isso Ninguém é culpado De ser ignorante Sabe? Muitas vezes A culpa é dos cientistas mesmo Que são um pouco negligentes Com relação a divulgação científica Mas isso não muda o fato Das pessoas serem ignorantes Com relação a isso Então eu nem toquei Na questão ética Do ponto de vista prático Fazer testes científicos Incriminosos Não vai ajudar em nada A pesquisa científica Nada Salvo talvez Umas pouquíssimas exceções Sei lá Eu não consigo pensar em nenhuma agora Mas talvez Alguma exceção Vale Sabe gente Tem que parar de pensar Que tipo O cientista é aquele cara Que fica Sádico Que fica dando agulhada No rato Enquanto tá fazendo experimentos Sabe? Pra ver o rato sofrendo Sabe? Esse sadismo Ele existe Muito mais Da parte de quem fala Que é pra testar em pessoas Do que da parte De quem fala Que é pra testar em bicho Sabe? E eu vou queimar um pouco A largada aqui Dos meus vídeos sobre ética Que eu pretendo fazer agora No final do mês Porque aqui Eu vou precisar discutir Um outro ponto ético Primeiro Pode falar o que quiser Com relação a um rato Tá? Eu vou me ater a ratos O Yuri mesmo explicou Que cachorros, gatos E primatas não humanos São minoria absoluta E esmagadora Nas pesquisas científicas Então eu vou me ater Aos camundongos e ratos Que são aqueles Que são mais utilizados Não adianta se falar Que a morte de um rato Vai gerar tanta dor E sofrimento Do que a morte de uma pessoa Não adianta você falar Que um rato Tem o mesmo tipo De relacionamento Com outros ratos Do que os humanos Então um rato Depois da fase do desmame A mãe já não reconhece Mais ele como filhote Às vezes ela nem aceita mais ele Os ratos já não se reconhecem Entre si como parentes E no máximo de reconhecimento Que eles têm É o reconhecimento de grupo Tipo, ah ok Eles são da mesma espécie Eu me reconheço neles Quando um rato é morto Você não vê a família chorando Você não vê os ratinhos Se rasgando no meio Falando, ah coitado Do meu amiguinho Você não vê isso acontecer Mas você vê isso acontecer Com humanos Só isso Já seria um ótimo argumento De por que é diferente Lidar com um bicho E lidar com um outro Sabe, mesmo um assassino Confesso Ou um estuprador Confesso Ele tem mãe Tem pai Ou às vezes não tem Mas enfim Tem alguém que se preocupe com ele Ou tem um amigo Um irmão Etc Então sempre vai acabar Gerando mais dor Ou mais sofrimento Em outras pessoas Mas vamos pegar então O exemplo de um assassino Que além de ser confesso Ele é completamente sozinho no mundo Vocês acham que o fato De ele ser um assassino Impede ele de poder se arrepender Ainda que seja muito difícil Um assassino Confesso se arrepender A gente não pode negar A ele essa possibilidade De arrependimento Cada caso é um caso A gente não sabe o que leva Uma pessoa a matar a outra Em todos os casos Às vezes foi um crime impassional Às vezes foi porque A pessoa é um psicopata Mas às vezes foi porque Foram contingências Às vezes foi uma questão social Às vezes foi uma questão De omissão do governo Tem tantas variáveis Pra gente simplesmente determinar Que aquela pessoa Por ter sido criada de tal forma Por ter determinado tipo de história Ela se tornou um assassino E portanto Ela merece ser desmanchada Numa cadeia Sabe Sem o direito de se arrepender Pelos seus erros Sabe Se for assim É mais ou menos Como instaurar a pena de morte Eu posso até fazer um vídeo Sobre pena de morte Se for o caso Como eu tinha comentado O ciclo de vida dos ratos Por ser mais curto Facilita com que a pesquisa Seja feita com eles E a quantidade de ratos Que podem nascer Por geração Também ajuda Exatamente como eu falei O N de prisioneiros É muito baixo Perto do que você consegue Alcançar com ratos Que em poucos meses Você tem De um casal Você tem já Cinco gerações E gerando centenas De indivíduos Sabe Tem algumas diferenças É lógico Às vezes o camundongo Ou mesmo outros mamíferos Tem algum receptor Que a gente não tem Tem alguma proteína Que a gente não costuma usar Ou que a gente não usa Com a mesma função Mas grosso modo E até por uma questão evolutiva Todos os mamíferos Tem um funcionamento Orgânico parecido Sabe Então o rim Funciona de forma parecida O fígado funciona de forma parecida O coração funciona de forma parecida Tem suas diferenças Elas não são ignoradas Pela ciência Sabe Mas você consegue Isolar essas diferenças Inclusive com aquilo Que o Yuri comentou De manipulação genética Em laboratório Das linhagens de ratos Então você pega Uma linhagem de rato Por exemplo Que tem um GNX Que faz com que o rim dele Funcione um pouquinho mais Parecido com o do ser humano Uma linhagem de ratos Y Que faz com que o fígado dele Funcione um pouco mais Como o fígado humano Eu não estou dizendo aqui Que não existe pesquisa inútil Existem pesquisas Que são feitas só Para o fulano Conseguir defender o mestrado Defender o doutorado Existem pesquisas Que tem uma eficácia Pouco comprovada Com o grupo de estudo Sabe Porque a diferença Com o ser humano É muito grande Eu não estou dizendo Que isso não existe Isso existe E isso sim Eu acho que é até válido Que as pessoas Fiquem pentelhando E controlando Como o Yuri falou Existe a comissão de ética Essas comissões de ética São chatíssimas Como o Yuri também comentou No vídeo dele Alguns cosméticos Hoje que tem sido produzidos Está escrito lá Não testado em animais Na verdade Eles já foram testados Nessa fórmula Já foi testada Por uma questão legal Uma questão de lei Esses testes já foram realizados E não há necessidade De realizar eles de novo Eu acho isso super válido E você tem sim Testes feitos em humanos Na verdade Todos os medicamentos São testados em humanos Depois de serem testados Em outros tipos de animais Mas vamos dizer A probabilidade de uma substância Que mata um ratinho Matar um humano É muito alta Então digamos que tem Esse pequeno erro De desvio padrão Devido ao fato De serem espécies diferentes Ok, então Você dá uma substância Que não mata o ratinho Mas mata um ser humano Vai, estou dando um exemplo Extremamente exagerado Uma pena Acontece Enfim É uma exceção Mas se você dá uma substância Que mata um ratinho Você já não vai dar ele Para ser humano Porque você não vai querer Arriscar saber Se essa substância Que matou o ratinho Está na exceção Que mataria um ratinho E não mataria um ser humano A menos que você esteja testando Veneno para rato Aí são outros 500 Sabe, se tem uma chance De uma substância Matar um ser humano É melhor que mate o ratinho Primeiro do que mate a minha mãe Vocês entendem dessa forma? Mas ok Digamos que isso possa ser discutido E que por hipótese A gente possa substituir Vários testes Que estão aplicados em ratos Hoje Para aplicar eles Em seres humanos Voluntários Tal Contratados Cientes do que estão fazendo E etc Sem passar pelo estágio intermediário De testes em animais não humanos Eu poderia discutir aqui N horas Sobre a minha opinião Mas eu prefiro falar O fato de que Isso é respaldado por lei A lei proíbe Que sejam vendidos E comercializados Produtos Que não tenham passado Por testes Antes Em animais não humanos Então não adianta nada Ficar recheando o Facebook Com foto De macaquinho Com a cabeça aberta De cachorrinho Sem a perna Ou sei lá do que De ratinho Com gangrena Se os defensores Irrestritos Dos animais não humanos Querem efetivamente Fazer alguma coisa Ao invés de ficar postando Coisa no Facebook Eles deveriam pensar Em se candidatar Para deputado Ou para senador Pensando bem Acho que eu estou dando Essas empresas Dos limites Que elas têm que ter Tem alguns documentos O Yuri mesmo deixou No vídeo dele Alguns documentos Sobre a questão ética Você consegue procurar Na internet Alguns tratados Sobre ética A ser utilizada Em pesquisas científicas Não era para utilizar Número de animais Em excesso Quando não é necessário Falaram que Para você ter Preocupação com a dor Que o animal pode sentir Com o sofrimento Que ele pode sentir Gente o Yuri explicou isso A exaustão A exaustão Essas imagens Que eles espalham De coisas horrorosas Por aí Geralmente são imagens Ou muito antigas Feitas na década de 70 Sei lá E hoje não são mais aplicadas Ou são feitas Em laboratórios clandestinos Que não seguem as normas Dos comitês de ética Ou seja Também não servem de exemplo Ou então são exceções Ou distorções Ou mentira mesmo Eu não estou dizendo aqui Que não acontecem aberrações Ou abusos Eu mesmo falei que Tem alguns testes Que são exagerados E que talvez não necessitasse Ser feito Mas isso não quer dizer Que a gente tenha Alternativas viáveis Para substituir os testes Em animais Em todas as hipóteses Agora se você É totalmente contra Os testes em qualquer animal Então por favor Seja no mínimo Coerente Não use nada Que tenha sido testado Antes em animais Não humanos Tipo Cosméticos Shampoos Perfumes Remédios Antiinflamatórios Antibióticos Analgésicos Anestésicos Sabe Se você tiver alguma dorzinha Você toma um chazinho Você deita Você reza pra Deus Sei lá o que você faz Eu tenho dores Eu tenho dores graves Na coluna Devido a N esculhamboses Que eu tenho E eu agradeço Toda vez Os milhares de ratinhos Que morreram Para confeccionar o remédio Que eu tomo Para dor na coluna Senão eu ia ser O imprestável E para aquelas pessoas Que falam que os cientistas Deveriam testar as coisas Neles mesmos E falam Por que eu não coloco A mãe do cientista Para fazer o teste Para pra pensar Você queria que fosse A sua mãe Não né Que coisa Mas o remédio Você quer tomar Depois que ele foi desenvolvido E você também gostaria Que os seus entes queridos Tivessem essa oportunidade De tomar esse remédio Quando eles precisarem Mas aí Eu vou entrar Em uma discussão Que eu só vou abordar Depois do resultado Do meu vídeo Sobre ética Que vai vir agora No final do mês Então Eu espero ter deixado claro O meu recado Assista um vídeo do Yuri Eu vou repetir Por milhões de vezes Porque vale muito a pena Ele fez uma síntese brilhante Tá bom? Então ó Valeu Um abraço